Administrador Posto Forrem Delfim Amaral Hateten Forrem declara um programa a relação para o Botar-Biro, Alfa, também a Comunidade Sira e a Comunidade Sintina e a UMA que o cuidado saudiano prevê-lo com a Mora Sira. A Comunidade Sira e a Comunidade Sira e a Comunidade Sira. A Comunidade Sira e 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 a Comunidade Sira. Também está tendo que fazer o ambiente de amor, o ambiente de foie, se for impacto, vamos resolver o nosso mundo e a comunidade. Representante do Ministério do Saúde, Agustino Oliveira Hateten, declara que a área da Bela Soe Fuer, Botar Biro, Alfa, Nível Posto, Badaruakne, nessa motivação ida para a comunidade Sira, a tonunidade se fizeram com a aldeia Sira, com 80 comunidades, onde já ressentiram cada uma caem. Contenhação de aquilo, isso motiva na parte de comunidade. Também declara que a área da Bela Soe Fuer, a CPL, a CPL, a CPL, a CIC, a CIC, a CPC, a CIP, a CIC, a CIC, a CIC, a CIC, a CIC. A CICP tem a motivação que a CIDA a currota de comunidade, a CIC, a CIC tem a motivação de comunidade. A Cicp tem a motivação que as crianças abandonam o oscadros, além do país, o alcançam essa situação do trabalho que a CIC, a CIC, a CIC. A CIC, até a CIC, a CIC, a CIC. A CIC, até a CIC. O alcançam essa coisa a CIC, O município de Covalima declarou um programa área que se for botar biro, alfa e reposto administrativo Fatumiano Fujorem. O plano se continua a declarar alfa e reposto lima Nebesidau, Hanesan Fatululik, Maucatar, Tilomar, Sueno, Zumalai. Jusicova Lima, Santiago Muniz, Baerte Teli.